Cidade do Samba E hoje é um dia muito especial nessa grande festa que é o Carnaval É uma tradição que já é antiga O rei, a rainha e as princesas do Carnaval de 2012 São escolhidos em grande festa A corte já está formada O Carnaval de 2012 já tem um rei, uma rainha e suas princesas Bem-vindo ao Rio de Janeiro Bem-vindo ao Rio Bem-vindo ao Rio Pode vir que aqui é lindo, gente